Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer o evento sazonal, lembrando, lista de dicas na descrição. Quem for comprar o Overclock, utiliza meu cupom que está na descrição para ajudar aqui o canal. E quem é novo no canal, olha a lista de dicas aí na descrição. Hoje a gente vai fazer o sazonal para pegar o Cadillac CT4-V e o Radical RXC. A loja do Forzatom tem uma Speedtail, que eu já possuo, e uma GTR, Mercedes AMG, cansada. Vamos fazer essa placa de perigo aqui? Temos que pular aqui 600 metros. Bora lá, bora lá, tem que pular aqui meio que para o lado direito, tá? Uai, mas ele me jogou para o lado esquerdo, mas que loucura. Vai cair na casa. Nossa, velho, 628 metros. Está compartilhado o Koenigsegg Jesko. Temos aqui um radar de velocidade. Podemos passar aqui a 450 km por hora. Bora lá, gente. Pode usar esse mesmo Koenigsegg para fazer essa proeza aqui, tá? Está compartilhada a tunagem do Koenigsegg Jesko. Vamos fazer essa área de velocidade aqui, meu nobre. Temos que passar aqui com a média de 225. Eu vi que a média de velocidade aqui é baixa. Eu acredito que esse carro aqui consegue, mano. É 200 e pouco, né? Vamos ver se esse carro aqui tem manobra suficiente. Mas se pegar, por exemplo, um Apolo, ele consegue também. Não consegue? Nessa descida aqui, ele vai atingir uma média muito alta, né? 230 km por hora. Vamos fazer essa corrida aqui, gente. De rali, tá? Classe C. São três corridas nessa categoria. Está compartilhado o prelude. Bora lá, gente. Bora lá. Na hora que o Metal falou do Fortnite, eu até fiquei nervoso. Eu gostei do Fortnite, cara. Mas eu não sei se a gente tem tanta relevância com ele fazendo lives. Mas eu estou fazendo lives dele. Aqui na Twitch TV eu faço lives do Fortnite. Só que eu acho que eu vou fazer no começo. E o Horizon a gente deixa... É tipo assim, duas horas de forte, duas de Horizon. Duas horas de acerto costa no outro dia. E depois duas de Horizon. A gente fica revezando junto com o nosso jogo principal, né? Que é o Fosa. Até lançar o novo Fosa Motorsport aí. Né? Amanhã a gente tem o... Vou fazer a live do update. Postei um vídeo hoje falando da Lamborghini STO. Nossa, mano. Aquela Lamborghini lá, ela... Ela é insana, hein? Carrão, cara. Carrão. Será com quem ela vai competir aqui com o Fosa, hein? Quem não viu o vídeo, dá uma olhadinha lá. Ficou muito top. Tudo sobre ela. Tudo sobre ela. Eu acho que ela vai vir pra cá... É... Com o mesmo nível do Porsche 911 GT3. Vai vir com muita manobra, né? Aparentemente ela vai vir com muita manobra. Ó. Coisas que ela tem que vir. O Fosa se tirar é porque o Fosa sacaneou. Freio de corrida nela. Ela já vai vir... Ela já vai vir... Vim. Ela já vem com freio de corrida. Eu acho que vai vir porque eu acho que a esse... A... A... A performante que a gente tem aqui... Ela vem com freio de corrida, né? Então essa vai vir também. O aerofólio tem que ser ajustável. Mas eu acho que o Fosa não vai trazer essa... Essa opção pra... Pra gente. Porque o Fosa é maluco. Mas o aerofólio é ajustável. E o V10 dela é de 630 cavalos. Ela... Ela... Você acha que vai vir no pique da SF90? Ah, é. A gente tem a SF90 aqui, né? Mas eu não sei se elas... Se elas competem juntas. Eu... Eu tava pesquisando com quem essa... Essa Lamborghini compete. Eu só vi o pessoal fazendo ela versus a... A MG Black Series. E o Porsche 9001 GT3. O restante eu não vi. Vai ser S2 ela, será? Temos essa corrida de rua. Classe A. Esse campeonato aqui tem três corridas. E tá compartilhado o Mustang da RTR 2018. Bora lá, Ford Mustang. RTR o brabo. Só que chegou aqui cansado. Será quando que vai chegar o novo pra gente? O Forza Monday é na sexta-feira. Sexta-feira a gente vai saber quem vai chegar pra gente além da... O Furacan STO. Nossa, o cara aqui... Esse brake test, meu filho... Aqui você não freia, né? Mas lá... Lá na linha reta você freia, né? Aí, ó. Aí, ó. Tá lá pra ser complicado. Esse carro aqui é um... Mustang com aerofólio. Pôde. Pôde aquele aerofólio ali. Meu Deus. O Forza Horizon... Chegou... É... Não veio com muitas opções de aerofólios. E a culpa é do Forza. Motor Sport. A culpa é do Chris Eczak e aquela preguiça de trabalhar. Dez anos fazendo Forza e me traz o mesmo aerofólio de dez anos atrás. Não é possível. Não é possível que ele não vai mudar isso. Eu acho que ele vai mudar. Eu acho que até o lançamento do Motor Sport e o aerofólio vai ser diferente. Porque eu acho que ele sentiu a crítica pesada do público do automobilismo virtual do Forza. No lançamento do Forza Horizon eu pensei assim. Pô, esse Horizon 5 aí vai vir com um novo aerofólio. Porque ele já vai pegar a base do novo Motor Sport. Aí quando eu vi esse aerofólio antigo eu... Ihhh... Será que o novo Motor Sport tá com aerofólio antigo? E não é que tava? Mas eu acho que eles vão mudar isso ainda. Só que... Esse Horizon aqui, se mudar aerofólio lá, acho que não vai mudar aqui não. Será? A não ser que apareça uma atualização aí pra gente. Olha só, temos aqui um desafio de fotos pra gente fotografar qualquer esportivo moderno no hotel Palácio Azul del Oceano. Fica bem perto dessa placa de XP aqui, ó. É bem aqui, ó. Bora fazer a corrida online agora? Ó, o carro é sem tunagem, viu galera? Bora lá, vamos fazer esse evento aqui. Olha o tanto de jeito na minha frente. Um monte de mecha sem tunagem. Pelo menos tem um anti-lag aqui que alivia um pouco, né? Ah, cara, não faz isso não. Não faz isso não. Não faz isso não. Não faz isso não. Aí, ó. Os botes desse jogo aqui, eu vou falar pra vocês, né? Os botes desse jogo aqui é tudo sem noção. Vamos atrás dessa mecha aqui. É corrida em equipe e eles devem bater de propósito pra gente perder, né? Mas eu acho que isso incentiva meio que o jogador jogar sujo, né? Eu não acho isso legal, não. Pô, né? O Mike Brown tinha que incentivar. Deve ser bug, né? É bug isso. É bug. Vamos lá, vamos lá. Vamos terminar essa corrida aqui. Eu não. Até que tá com essa Mercedes aqui. Só que a bicha é pesada. Tem um pessoal que não gosta muito desses eventos com carro sem tunagem, né? Principalmente os carros que são bem ariscos. Aí fica complicado. Só tem... A gente tá ganhando fácil, hein? Se continuar desse jeito aqui na próxima corrida, é correr pra braço. Aí vence o... O evento sazonal. Vamos ver se aquele carro lá é bom, né? Tem que ver se ele é bom, né? Ué! Só foi eu elogiar aqui. Já começou a complicar a situação ali. O time vermelho já tá com mil pontos, mas a gente ainda tá... Tá ganhando, tá ganhando. Vamos embora. Ixi! Segura essa lasanha aí. Olha a curva aqui, ó. A curva e a barraquinha do Mike Brown ali. Né? Deixou a barraquinha dele aí pra nós. De... De recordação. Aquele sem vergonha. Mano, vamos fazer essa Event Lab aqui. Vai dar três pontos. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Tá compartilhado Corvette, Lamborghini, McLaren, McLaren. Eu vou de Corvette. Vamos ver. Vamos ver a nota que a gente vai dar pra esse evento aqui. Vamos ver se é um evento digno. Se é um evento digno, né? Gostei. Já gostei. Isso aqui é uma pegada de circuito, né? DRS? O que é o DRS? Aqui é pra abrir o DRS do carro? Gostei. Que pista é essa, gente? Será que ele quis imitar alguma pista da vida real? Muito legal, hein? Será que demora muito tempo pra fazer isso aqui, velho? Uma curva de alta aqui. A pista é grande. Achei que a pista era pequena. Primeira volta ainda. Mas é bonito, hein? Lá, vamos lá. DRS de novo. Deve ser... Olha, uma curva bem fechada aqui. O que é aquele que ele colocou ali? Deve ser o nome da equipe, né? Aqui me lembrou... Monza. Monza nunca, né? Monza passou longe. Duas voltinhas. A pista tem quanto tempo? Um minuto e... 28. Já perdi tempo aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Diminuir, né? A diferença. DRS, vamos lá de novo. Tem pistas maiores, né? Tem pistas maiores do que essa aqui. O tamanho dessa aqui é razoável. Um minuto e pouco. A volta. Bora. Obrigado, Pedro. Tamo junto. Agora essas casas futurísticas aqui. Dá pra ir sendo Wakanda. É Wakanda, é? Corrida de velocidade em Wakanda. Tem um tobogã aqui. Um tobogã. Olha o DRS aí, ó. Aqui é a área do DRS. Mas ela já vem direto pra uma curva fechada aqui pro carro... BR... B-A-R? Tá escrito ali? Eu não sei, né? Não sei nem o que que significa. Aqui eu passei um pouco do limite. A curva muito fechada. Esse carro aqui eu atualizei. Esse carro aqui ficou muito bom. Mano, vamos fazer aqui o Forza Tone. Obtém e dirige o Nissan GTR Black Edition. Pronto, é esse aqui, ó. Nissan GTR Black Edition. Vença uma corrida de rua com o Nissan GTR Black Edition. As corridas de rua são todos esses que tem um ícone roxo, tá? Vou fazer esse aqui. Bora lá, vamos fazer esse aqui, ó. Eu configurei a corrida de rua pra ficar de dia. Acredito que a turnagem desse Nissan GTR Black Edition tá compartilhada aí pra você fazer esse evento aqui, beleza? É só vencer qualquer corridinha de rua. Nossa, esse jogo é lindo, né? Será que dá pra pôr um anti-lag aqui no GTR? E ele ainda ser um carro legal, né? O Forza deveria ter a opção de tirar muito mais peso do que ele tem atualmente, né? E não subir tanto o nível do carro. E deveria ter a opção de colocar freio. Bom, se o carro vem com freio de corrida, tinha que ter a opção de tirar. E não deveria aumentar tanto o nível do carro, né? Porque a gente acaba não colocando freio. Porque o nível sobe tanto que não dá pra você colocar outras peças, né? De motor. A gente que gosta de fazer umas tunagens boas pra corrida online aí, a gente sofre muito com isso, né? Roda também. Eu acho que roda não deveria ter diferença de peso. Aqui é um jogo arcade, né, cara? Quem quer um simulador mais puxado pro lado do simulador, pega o Forza Motorsport, né? Eu acho que seria bem mais divertido. Mano, e o The Crew, velho, o Motorfast, velho, ele tá a cara do Horizon. Tá a cara, mano. As cores eu achei muito, muito parecido. Tem muito verde. Tem muitos elementos que dá pra quebrar na estrada. Tá muito igual o Forza, hein? Tomara que venha com a física boa também, pra gente revezar. O The Crew normal tá na promoção, né, na Steam. Eu acho que tá 50 reais. Mas quem é curioso aí e tá afim de testar o jogo, dá uma espiada lá na Steam ou no Xbox, né? Se tiver barato no Xbox, leva o preço lá pro pessoal da Global Cards que eles conseguem cobrir o valor. Te dá um desconto aí mais do que na loja da Xbox. O link da Global Cards tá aí, tá? Ganhar 6 estrelas em placas de perigo? Beleza. Mano, essa placa de perigo aqui é muito fácil ganhar pontos nela. Só fazer duas vezes. É só fazer duas vezes, né? Porque essa placa aqui é muito fácil completar o objetivo. Vamos lá, deixa eu fazer aqui rapidão. Só um minuto aí o pessoal do chat. Vamos lá. Essa aqui dá pra pular muito alta aí. A gente só precisa fazer duas vezes ela. Quer ver? Cento e duzentos e vinte e dois. Aí faz mais uma vez e completa. Agora a gente tem que destruir três câmeras de velocidade. Olha só. Chega no radar de velocidade e quebra ele. Só isso. Faz isso três vezes. Completamos o Forzatom. Vamos fazer aqui o desafio Caça ao Tesouro. Se Kuda, cara. Olha o nome. A gente tem que pegar um Play Month Kuda e fazer o evento Horizon Arcade. O carro é esse aqui. A tonagem tá compartilhada. Tem vários tipos de arcade. Esse aqui é de Drift, tá? Tá compartilhada a configuração do Kuda pra Drift e pra Corrida Normal Classe A. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tenho paciência. Eu não tenho paciência. Lá tá velho. Olha, concluiu. Concluiu rápido, hein? A versão de Drift é bem melhor, gente. Gente, o baú do tesouro tá bem aqui, ó. Nessa localização. Depois que você conclui o Horizon Arcade. O baú do tesouro fica bem aqui depois que você completa o Horizon Arcade. Olha, gente. Tá bem aqui, ó. Que fácil. Muito fácil. Faz o evento de Drift, tá? Terminamos o evento sazonal. Lista de dicas pra jogadores iniciantes na descrição do vídeo. Quem for comprar o Verclocke, não esqueça de utilizar meu cupom que tá na descrição. Um, não esqueça de usar meu cupom. No site pra dar. E também, né? E aí, ou não esqueça de usar meu cupom. E aí, ó. E aí, ó.